Nenê, nenê, mulher, me dá teu coração Eu me caso com você nessa noite de São João Nenê, 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 o que aconteceu? São todos te querendo, tu vem ficar mais eu Nenê, nenê, mulher, me dá teu coração Eu me caso com você nessa noite de São João Nenê, 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 nenê Nenê, 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 o que aconteceu? São todos te querendo, tu vem Tu vem ficar mais eu olho, neném, neném Me dá meu coração, que eu me caso com você Nessa noite de Quero ver, neném, neném, neném Quero ver, o que aconteceu O que foi? Todo mundo querido, né? Tu vem ficar mais eu olho, neném, neném Me dá meu coração, que eu me caso com você Nessa noite Quero ver Basta ver como estou Injeitado sim Amor Me abraçar Me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar E por toda a vida Nunca mais Júlia e Caldas na fazendinha do Cigás A minha Maria é bonitinha É ao vivo, gente Escalou ao Disney Simbora!